Dona Dagler é síndica de um condomínio em Curitiba. Em 2011, ela organizou uma reforma no prédio. Entre as prioridades, a readequação de toda a rede de gás. Agora, cada apartamento tem o seu medidor, com válvula de segurança. Além disso, todos os moradores tiveram que trocar os aquecedores antigos por aparelhos modernos, como esse, de exaustão forçada. Tudo de acordo com as normas da Compagás, a companhia paranaense de gás. Sempre você tem que estar atento, se está funcionando tudo correto. E a manutenção do aquecedor, se ele está dentro do prazo de validade, se está feita a manutenção dos aquecedores. Se estiver em horte, a gente não corre risco nenhum. Os aquecedores, aqui no prédio, distribuem o gás natural para o fogão, a pia da cozinha, entre outros aparelhos. Estão instalados na área de serviço. De acordo com o técnico da Compagás, é importante que no local haja ventilação constante, no caso, uma janela aberta, e que os canos e a chaminé externa estejam livres de sujeira. É importante ter sempre dos destruídos, por isso que é importante, e para que haja sempre, ficar atento ao monitoramento constante desse ambiente. Além de verificar sempre esses detalhes, é preciso realizar uma vez por ano a manutenção do aparelho. Mas não é qualquer pessoa que está apta para isso. É preciso contratar um profissional qualificado e que tenha registro no CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A revisão é necessária para evitar o vazamento de monóxido de carbono. O gás não tem cor e nem cheiro, e se inalado em grande quantidade, pode ser letal. Por não ter o cheiro, a pessoa não consegue identificar de imediato. Ela vai começar a sentir a partir do momento que ela já está sofrendo asfixia. Os principais sintomas são dor de cabeça, cansaço, sentimento de sono, a pessoa começa a ficar devagar. E aí nisso ela começa a sentir falta de ar e ela não tem muito tempo de resposta. Então, se você começou a identificar um desses sintomas dentro de um local que tem central de gás, você tem que imediatamente ventilar o local e verificar se há vazamento ou não. Na dúvida, fecha a central e aí pede assistência técnica.